Oi, galera! Eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um episódio do Diário de Mudança aqui do canal! E no vídeo de hoje, episódio do Tour pela Casa Nova Vazinha! Vocês me pediram bastante pra fazer esse episódio e eu já tava pensando em fazer também porque eu acho bem legal a gente vai conhecendo o ambiente, vai pensando como que vão ficar os móveis enfim, e se você ainda não assistiu os outros episódios, porque esse aqui não é o primeiro já tem um episódio da limpeza da casa, da mudança, enfim, tem vários, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo na playlist pra vocês poderem assistir. Antes da gente começar, também já se inscreve aí no canal ativa o sininho, porque senão depois vocês vão se esquecer e agora bora começar Antes, já deixa eu me explicar, gente, o que que acontece? O dia que eu peguei a chave aqui da Casa Nova foi o dia que a gente veio limpar e teve que ser também o dia da mudança quem tá assistindo os episódios certinho já sabe disso. É, pra quem não entendeu, eu quis dizer que eu não tive muito tempo com a casa completamente vazia, a casa não tá vazia exatamente, assim, né? mas também que tá com o lado amontado, então o tour vai continuar atendo do mesmo jeito mas um pouquinho diferente de como todos nós queríamos fazer o quê, né? Vocês estão ouvindo esse barulho? Caminhão! Mudança chegou, gente! Que felicidade! Vamos abrir! Tô aqui na entrada da casa, então, do apartamento, no caso, em Norengueco e aqui é a entrada, a gente ainda vai pintar, tanto a porta quanto essa parte aqui só que, como foi tudo um pouco fora do nosso tempo, a gente ainda não fez esses detalhes mas também se fosse um tour pela casa vazia, deixa eu abrir pra acusar um pouco também seria assim, a gente ia ver os detalhes que tem pra ajustar algumas coisas que a gente já fez, por exemplo, já pintou a casa em si ainda falta pintar a porta e vai estar em algum episódio aí, porque quem vai pintar vai ser eu e minha mãe Mas será que é difícil pintar uma porta não, né? Aí entramos, a gente dá de cara com a sala, que já estão os móveis aqui os meninos que trouxeram aqui pra cima, eu não gravei que eu fiquei com vergonha mas também não tinha muito o que mostrar, era eles trazendo as caixas e olha só quanta coisa, gente, só aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco caixas aqui tem uma, duas, três, quatro, que tem outra aqui muita coisa, eu já tava tentando olhar no nome, né, pra ver o quê que é o quê que chegou eu acho que chegou quase tudo eles falaram que ainda vão trazer mais coisa, vão lá buscar falaram que vão trazer as cadeiras e acho que o guarda-upa da minha mãe do restante eu acho que tá tudo aqui isso aqui eu tô tentando achar o nome do ladinho aqui é porta do guarda-roupa, então esse aqui é o meu guarda-roupa isso aqui é o tampo da mesa, aqui da sala ai, tem muita coisa, ó, antes de mostrar o espaço em si já tô dando um spoiler de que sim, os móveis chegaram e vai ter o episódio do quê? Montando os móveis, né? Claro, esse episódio é clássico, mas vamos aqui pra sala, gente ela é bem ampla, foi uma coisa que eu gostei muito que ela é muito espaçosa, tá vendo? Olha só é bem arejado então assim, eu vou ter vários novos cenários pra poder gravar pra vocês que é uma coisa que eu tava em mente já quando eu me mudasse, eu queria uma casa maior porque nas outras casas acabava que eu gravava muito só no meu quarto não tinha tantos outros ambientes e aqui eu vou ter coloquei na janela que acho que dá pra ter mais noção, né? que hoje, infelizmente, eu estou sozinha, não tem ninguém pra me gravar então eu mesma vou estar fazendo esse tour mas olha só, tá vendo, gente? eu acho que só essa parede aqui tem tipo 5 metros 4 e meio, uma coisa assim, ela é bem grande e o que é que eu acho também nesse episódio? que aí já vai pensando onde vão ficar as coisas aqui tem um espaço pra ar-condicionado então minha mãe quer deixar desse lado o sofá? não, acho que é a TV que ela quer deixar aqui não sei, mas deveria ser o sofá, né? pra ficar debaixo assim do ar mas tá, vai ser tipo, TV e sofá ou ao contrário e aí a mesa que é assim agora eu tô perdida eu não lembro mais como minha mãe falou que ela queria mas o correto seria ter um sofá aqui assim e eu amei por conta do teto também que ele é assim, rebaixado então é um design bem legal eu vou acender a luz, mas acho que não vai dar pra ver olha, gente nem sei se tá pegando o teto, na verdade, né? porque eu não tô enxergando nada que tá gravando mas é com LED então, tipo, quando fica mais de noite também vai ficar muito claro fica bem bonito já vindo direto aqui pra essa parte, gente é a cozinha que aí a cozinha, assim não dá pra ter noção direito porque, olha isso tá entupida de coisa mas pra quem assistiu o episódio limpando a cozinha tava vazia e aí lá deu pra ver direitinho como é que é mas a cozinha é o menor espaço da casa tá vendo? e aí já tem aqui a geladeira ela já tá certinha no lugar fogão, gente, já tem instalou já tá até funcionando, tá vendo? eu tava bem aqui gravando um tour com a casa vazia não tão vazia, assim, pra vocês e terminaram de chegar as coisas no meio do vídeo não deu pra ser isso, entendeu? pra você planejar e aí já dá errado de novo mas aí eu tava terminando de mostrar a cozinha, né? eu nem lembro onde que eu parei mas é assim aí eu acho que se eu falei no vídeo da limpeza deu pra ver melhor aí vindo pra cá é a área que tem a minha mãe tá com a perninha pro alto aqui mas não tá passando mal dessa vez não é só porque a perna dela tá inchada, né mãe? muito inchada, gente aí mas o vídeo não é tour pela mão mas é tour pela casa quer fazer um tour pela minha perna inchada? posso mostrar seu pezinho? pode mostrar gente, olha o pé da minha mãe tava muito inchado o que que é isso? o que que é isso? mas tá aqui é a área deixa eu conseguir passar? ai caramba eu também mostrei eu também mostrei lá no vídeo da limpeza tá bem mais vazio lá naquele vídeo porque a gente ficou aqui lavando mas tá vendo? pra vocês entenderem tem um espelho aqui pra vocês entenderem a gente jogou as coisas pra cá pra lá ficar super com espaço entenderam como é aqui deixa eu voltar, querida aí lembra que eu fiquei zoando minha mãe que ela não tinha lavado direito a cozinha? não lavou gente muito sujo juro ai bati na geladeira aqui dá pra ver tudo sujo você não terminou de tirar o sabão foi só isso porque quando eu ia terminar a moça falou que tinha que fazer uma mudança a gente saiu correndo gente foi loucura com a gente é toda a cena loucura na correria essa também não tá limpa eu e Malu demoramos pra limpar tudo mas a gente limpou direito ai aqui na sala eu já tinha mostrado pra vocês e eles já estão montando aqui o sofá né inclusive vocês já vão poder ver a cor agora que a gente escolheu mas acho que isso eu tinha dado de spoiler não sei mas olha só que lindo e ai a sala já foi e vamos aqui agora pro quarto ó saindo bem daqui ai tem um corredor com três entradas vou primeiro pro banheiro que no vídeo da limpeza também deu pra ver tudo deu pra ver tudo esse vídeo aqui é só pra poder ficar mais explicado pra vocês se acharem mas o vídeo da limpeza por mais que eu não tenha feito no final ele foi um tour acho que melhor que esse né mas tá aqui assim a gente já conseguiu colocar até algumas coisas meio que da minha mãe que hoje de manhã eu precisei me arrumar e eu não achava a maquiagem minha mas o que a gente achou que era de banheiro a gente já deixou aqui e deixou até no armário também mas ainda tem mais coisa pra colocar que tá nas caixas e aqui ó bem limpinho que eu lavei tá vendo coisa de cabelo que eu achei também aí o boxe aqui então é assim mas a gente quer mudar algumas coisas aqui eu acho não tenho certeza que vai mudar esse negócio aqui né esse móvel e o chuveiro a gente vai mudar também ele é assim mas a gente quer outro agora vamos aqui pro quarto da minha mãe fica aqui de frente pra porta do banheiro aí aqui já tá o colchão dela e ele também eles também já trouxeram uns móveis daqui pra ficar mais fácil pro montador então tá aqui o guarda-roupa aí vai trazer o baú da cama e tá aqui o colchão esse é o espaço olha só vou apoiar vocês aqui que vocês vão conseguir ver bem legal tá vendo sim é o menor não é o quarto maior né tecnicamente quarto maior é sempre dos pais aqui nesse caso minha mãe deixou eu ficar com o maior então é isso mas esse também não é pequeno não gente quando colocar os móveis vai dar pra ver legal como que vai ficar aí eu ainda não sei como ela vai colocar as coisas eu acho que aqui é a cama e aqui vai ser o guarda-roupa algo desse tipo e indo pro último espaço da casa agora sim o meu quarto deixei por último porque aqui já tá com mais coisas e é o maior também aí olha só as caixas vieram pra cá eu tinha acabado de mostrar essas caixas pra vocês aí a gente separou tudo que é daqui ai eu não tinha visto a cabeceira ainda não vi que a cabeceira tinha que chegou que linda eu nem sei se eu tinha falado no vídeo que ia ser em tom of light acho que não acho que eu estava na dúvida na hora do vídeo eu não coloquei a decisão mas tá ela aqui aí no caso a cama eu quero que fique aqui tem que ver se na minha cabeça como eu tô querendo vai encaixar certinho aí eu tô pensando em colocar a cama aqui assim não quero a cama colada na parede tipo assim o cantão da cama é só a cabeceira óbvio mas não quero a cama colada na parede porque todas as minhas outras camas eram assim e eu enjoei então eu quero ela no meio do quarto quero poder ir dos dois lados dela a penteadeira eu tava muito pensando em colocar ali mas tem um interruptor então eu não sei se vai encaixar e aí talvez tem que ser aqui e se eu não sei não sei muita coisa eu só sei a cama a cama eu sei ficar aqui mas olha só o espaço gente também era muito grande então a cama sendo aqui de frente vai ficar a minha TV ah não meu Deus olha só onde que tá o negócio pra televisão é desse lado vai ter que ser o contrário gente cama aqui é até melhor por conta da saída do ar só que o que acontece eu não quero a cama do lado do guarda roupa é só um pouco chata tipo eu só não quero que fique porque o guarda roupa vai ter que ficar aqui que é a parede maior essa parede tem 5 metros e 37 enorme né muito grande então o guarda roupa tem que ser aqui meu guarda roupa tem quase 3 metros o negócio só que aí se o guarda roupa deve acabar aqui assim e a cama aqui não quero ah não sei o que que vão fazer vão passar essa televisão por esse lado gente eu confundi essa é da minha mãe a sua a minha é é porque eu vi o bege e achei que era o meu é a sua é a minha ah então a minha não veio ou tá lá e eu não vi é a receita da minha mãe muito bonita né mames linda arrasou gente esse barulho de funder a bomba pra água o que que é isso aí na sua mão vai lá de parque por favor mãe mas olha só que eu tava falando aqui com meus amigos meus friends a tv vai ter que ficar ali por causa da saída mas eu quero a tv aqui poxa não sei porque a cabeceira não vai tampar isso aqui né não não deve tampar nada a ver ficar isso aqui em cima da cabeceira mas também nada a ver a cama do lado do guarda roupa não eu quero abrir a porta e ver a cama não mas eu não quero abrir a porta e ver o guarda roupa você vai abrir a porta e tem uma madeira é aqui exatamente aqui é a cama finalizando mais um episódio então pra vocês esse foi o tour acho que deu pra ter bastante noção de como é a casa mesmo já estando com algumas coisinhas por aqui mas de qualquer forma é só ir assistindo todos os episódios porque aí tem episódio que eu mostrei vazio que foi o da limpeza eu falei várias vezes aqui nesse vídeo né e nos próximos vocês também vão vendo e tão ouvindo esse barulho de fundo gente é porque os móveis já estão sendo montados hoje mas isso fica pro próximo episódio inclusive ó o sofá já tá aqui também e a casa já tá começando a tomar forma tô bem ansiosa já vou começar a gravar o próximo diário pra vocês então quem ainda não assistiu nenhum aqui na descrição tá a playlist pra vocês poderem assistir tudo em ordem um beijo e tchau 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 Obrigado.